Eu e vários deputados aqui da Câmara recentemente assinamos uma CPI cuja CPI indicava que era para investigar advogados inestrupulosos que estavam enganando seus clientes para livrarem da Lava Jato. Ocorre que agora estamos sabendo que esta CPI é para enterrar a Lava Jato. E queremos dizer mais uma vez que não só vamos tentar retirar o nosso nome, mas se não conseguimos, vamos fazer com que a CPI seja a favor da Lava Jato. É com esse compromisso que nós reagimos ao PT e seus assemelhados que de má fé utilizaram nossa assinatura.